Não é possível que em tempos sombrios como os nossos, em que as nossas crianças encontram-se ameaçadas, que nós possamos pensar que a promoção e a defesa dos direitos das crianças e adolescentes se façam com boa vontade. Nós temos que ter política de Estado para isso. Não pode sequer, senhoras e senhores, ser política de governo, ser política de Estado. Não podemos depender de pessoas que tenham um coração amoroso para crianças e adolescentes, para que essas políticas se efetivem. Tem que haver política de Estado. Teremos em breve eleições para os conselhos tutelares. Quero chamar a atenção das senhoras e dos senhores para a importância dessas eleições. Nós precisamos, portanto, envolver a sociedade nisso. É um espaço de luta, é um espaço de disputa. E que nós, que realmente nos importamos com crianças e adolescentes nesse país, precisamos estar presentes. Então, conclamo as senhoras e senhores que se engajem nessa luta para que os conselhos tutelares, primeiro, que haja participação, o Ariel disse muito bem, popular, popular, na eleição desses conselhos, e que as pessoas que sejam eleitas reflitam de maneira robusta as preocupações que nós temos, de fato, com crianças e adolescentes no Brasil.